Vou explicar pra vocês aqui um pouco dos bastidores aqui do estúdio, né, aqui da internet que eu gravo e cara, tem hora que a gente fica um pouco perdido e fica meio bagunçado, olha só aqui tem um monte de produto bagunçado na mesa, aqui tá eu escrevendo roteiro aqui não aparece nas câmeras, assim, pra vocês, né, a bagunça que fica aqui mas aí eu tenho uns produtos aqui que eu gravo e aqui que eu ligo os refletores nessa tomadinha aqui, olha só ó, eu ligo aqui, ó, aí já fica mais bonito aí eu mudo de cor às vezes, aqui fica o escritório e cara, tem hora que a gente fica sem ideia do que fazer de conteúdo então a gente tem que fazer, sabe o que? aqui tem a ring light também, ó, o ventilador assim velho, é muita coisa que eu não mostro você tem que colocar, assim, um limite poxa, eu vou fazer dois vídeos para o e-commerce eu vou fazer dois vídeos por dia do meu dia a dia e vou fazer tal coisa pra outra rede social e vou responder dez comentários você tem que colocar uma tarefa senão você fica perdido sem saber o que vai fazer então todo dia você precisa escrever aqui num caderno não escrever, você faz uma vez só você precisa colocar uma tarefa para você vou responder tantos comentários por dia tantos vídeos de produtos e dar atenção ao seguidor sabe, para você não se perder senão você não consegue chegar a esse aqui, ó um milhão de seguidores assim como eu tá, então eu ficava perdido até um certo tempo então hoje já já estou mais organizado com as coisas que eu faço aqui na internet e assim eu consigo manter um padrão de visualizações e também dar uma atenção também responder seguidor e tudo mais para não deixar cair muito a minha rede tá, então é assim que funciona e aí eu não fico tão perdido, né porque senão eu fico doido aqui se você tiver perdido assim você não fazer isso vai, chega uma hora que você vai ficar tão perdido que você vai ficar lá e cá e não vai fazer nada o dia todo na internet então você precisa colocar as tarefinhas para você também ter o seu tempo de folga é assim que funciona